Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E dessa vez, meus amiguinhos, algumas novidades pra vocês Novidade mais clara é sobre a Liga de Clubes A Supercell revelou ontem que nós teríamos informações sobre a nova Liga de Clubes Que tem a ver com essa mudança dos clubes no Brawl Stars que vai chegar na próxima atualização E como eles estão falando bastante disso, olha só hein rapaziada, não sei não hein A atualização pode estar mais perto do que a gente imagina A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje Mas primeiro, eu quero pedir aquele apoio àquela moral braba na loja do Brawl Utilizando o código Vinho, que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day E até lá no Boom Beat Frontlines você pode usar o código Vinho que ajuda demais Ajuda muito, 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 muito mesmo o canal, beleza? Antes da gente falar da Liga de Clubes, vamos lá rapaziada, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui E olha só, a Lola agora está no jogo disponível pra teste A gente viu um monte de bug, se você fosse aqui, mudasse as informações de filtros ali de menos troféus, mais troféus Você conseguiria achar ela aqui arrastando, aí clicava nela ali, você entrava nessa tela aqui Só que você não conseguia testar a Lola, né? Hoje você já pode testar a Lola, ela está disponível no jogo Ela chega, obviamente, no começo da próxima temporada, que vai ser segunda-feira Mas você já pode testá-la aqui, olha só, vou ver Ah, dá pra testar, cara, dá pra testar Então agora você pode testar a Lola aqui e ver um pouco das mecânicas dela, né? O certo aqui é o Supercell Esse teste aqui, teria que ser o Brawler O nível máximo é Supercell Porque você testando o nível máximo, você tem ali todo o potencial da Brawlerzinha Aí o cara, às vezes, não quer gastar E ele olha assim e fala Nossa, seria muito bom ter essa Brawlerzinha aqui Porque ela é muito boa Aí ele vai lá e pega ela Ela está no nível 1 e não tem nada daquilo ali Ele vai ter que ruxar essa Brawler aí Olha aqui, Stonks, mano Stonks É um Stonks bom Não é um Stonks ruim, não É um Stonks bom esse aqui Porque te dá a oportunidade de testar a Brawler antes do lançamento, né? E faz com que você tenha ou não vontade de tê-la mais rápido possível no nível máximo, belezinha? Então, agora, de forma oficial Nós temos aqui a nossa queridinha Lola Novo Brawler do Brawl Stars Disponível no jogo pra teste Então se você quer ver um pouco das mecânicas dela É só entrar ali naquela telinha de seleção Colocar teste E aproveitar um pouco da Lola antes do lançamento oficial dela Belezinha? Show de bola? Agora vamos falar sobre os clubes O Supercell postou há pouquíssimo tempo isso aqui Olha só que negócio bonito Que negócio legal E eu vou explicar pra vocês aqui Algumas mudanças interessantes Que provavelmente acontecerão depois da atualização Então você já pode reorganizar ali o seu clube Em relação a algumas dessas mudanças aqui Pra que fique tudo ok Beleza? Vamos lá Tá tudo traduzidinho aqui Traduzido pela equipe do Brawl Stars BR Top demais Vamos lá Atualização de novembro, rapaziada Escolha os membros do seu clube agora Ou a escolha será feita de forma automática Primeiro ponto É bom que você confira a sua atividade Se por acaso você não tiver feito o login Nos últimos 14 dias Você já é um cara que será expulso do clube Automaticamente você vai ser expulso do seu clube Na hora que houver essas mudanças aqui Se for a mudança obviamente de forma automática Beleza? Então é hora de acordar Inclusive tem um sendezinho ali Vamos lá Conferir as funções Quem ficará no clube original? Os jogadores com uma função mais alta Terão prioridade As funções são Presidente, vice-presidente, perito e integrante Então o presidente vai ficar Obviamente que é o dono É o cara que criou ali na maioria das vezes o clube O vice-presidente também Perito, se tiver muito perito, muito perito no clube Pode ser que na hora que passar ali o pente fino Tiver mais de 30 ele rode também Aí vai de acordo com outras coisas aqui E os membros também Da mesma maneira, beleza? Aí a gente também tem aqui a conferência de troféus Ou seja, isso aqui é um dos filtros Se as funções forem iguais Jogadores com mais troféus terão prioridade Então, sei lá, tem 32 membros no seu clube atualmente Vai pegar os caras que tem mais troféu Os dois que tem menos troféus ali Que tem o mesmo patamar no clube Serão limados automaticamente por conta dos troféus, beleza? Mas a pergunta que fica é Pra onde vão os 70 membros do clube Se a Supercell tirá-los automaticamente do clube original? Será que vai ser igual o estalo do Thanos? Eles vão desaparecer? Vão ficar num limbo absoluto? Ninguém vai saber onde estão? Não, rapaziada Não vai ser assim que vai funcionar não Calma aí Uma vez que o clube principal tenha 30 membros Um novo clube será automaticamente criado E preenchido usando os mesmos critérios Olha só Então todos os critérios pra deixar 30 membros no clã original Vão ser utilizados pra colocar 30 membros no clã secundário Que será criado automaticamente Clube secundário com mais 30 Aí vão sobrar, obviamente, 40 Que será feito da mesma maneira Até que fiquem ali 10 pessoas num quarto clube Belezinha? Show, Vinho? Então isso é interessante, né, cara? Bom demais, né? Vai lá e já coloca num clube diferente lá A gente não precisa ter o trabalho É só chegar lá e trocar o nome Opa! Não, 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 não Não vai dar pra você trocar o nome dos clubes secundários Eles vão com o mesmo nome do clube original E você não vai poder trocar Ah, Vinho, mas eu não quero ficar com o mesmo nome do clube original Eu quero ter outro nome Então o que você faz? Faz todo o processo antes da atualização Porque aí você vai lá, cria um novo clube Com um novo nome, com as regras, tudo certinho E coloca os membros que não estão no clube principal Belezinha? Então o negócio vai funcionar mais ou menos desse jeito aqui, cara Achei bem bacana, cara Achei bem bacana Aí nós temos aqui algumas perguntas Que podem aparecer aí na mente de vocês, beleza? A lista de amigos será aumentada Devido à mudança do número de membros nos clubes? Até porque atualmente você tem uma lista de amigos E você não precisa necessariamente Colocar os membros do seu clube como amigos Porque você acaba expandindo essa lista, né? Porque você já tá no mesmo clube que ele Então fica um negócio um pouco maior, né? Você tem acesso às pessoas do seu clube Normalmente tem acesso à sua lista de amigos Com essa mudança nos clubes Você perderia contato com 70 pessoas Se elas não forem suas amigas dentro do jogo E aí, vai se manter igual ou vai aumentar? Vai se manter igual Não vai aumentar a quantidade de pessoas Na sua lista de amigos Então, interessante que você já adicione As pessoas do seu clube Que provavelmente irão sair Pra que você não perca o contato Que é exatamente uma outra pergunta Que pode aparecer Como entro em contato com membros Que já não estão no meu clube Aí a Supercell disse o seguinte Fale com eles antes da mudança Ou poderá perder contato com eles Que foi exatamente o que eu falei pra vocês agora Outra coisa que pode aparecer Que eu já respondi pra vocês também Posso alterar o nome do meu clube Caso ele não seja o original? Não Crie um novo clube Se quiser alterar o nome E eu já expliquei pra vocês o porquê, mano Interessante, velho Interessante A Supercell já trouxe aqui Algumas coisas que vão acontecer Então, o melhor de tudo É você que tem um clube Ou participa de um clube Já vê como que vai ser a reorganização Porque, provavelmente Pra próxima atualização acontecer E o conteúdo que eles vão trazer Que deve ser essa liga de clubes Funcionar de uma maneira mais interessante Serão permitidos apenas 30 membros no clube Então é bom você já se readequar Caso você não queira Que o próximo clube Tenha o mesmo nome do clube Que você tá hoje Ou pra você não perder contato Com alguns amigos Que, porventura, não estejam No clube que você está Ou fiquem no clube que você está E você tenha que sair Então esse tipo de coisa É bom ver antes da atualização E como eu disse no começo do vídeo, rapaziada A Supercell tá falando bastante sobre isso Então, provavelmente Essa atualização deve chegar aí Pras próximas semanas, hein? Já ajusta isso aí Pra não ter nenhuma surpresa Quando essa atualização chegar Belezinha? Show de bola? Tirei as suas dúvidas? Responde aqui todos os possíveis comentários Que poderiam haver Se não, deixa aqui o que você tem de dúvida Que se tiver ao meu alcance Eu chego lá no Supercell Pergunto pra eles E respondo ou no seu comentário Ou num próximo vídeo Belezinha? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração É nóis Tamo junto E é isso aí Fui Tchau 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 Tchau